E aí zumbos da farsa da terra tudo bem aqui quem fala é o StarZW e bem galera estamos aqui trazendo mais um vídeo depois de muito tempo depois de sabe me organizar é tirar uns dias para poder me organizar entendeu finalmente estou trazendo esse jogo aqui para vocês um jogo no caso um vídeo no canal finalmente que tipo aconteceu tantas coisas que quem tipo eu tive que parar de gravar de novo no meu computador antigo ele parou de funcionar mas não foi por esse motivo que eu parei de gravar era só porque por questão de tempo mesmo é ironia tipo em plena pandemia sem tempo mas fazer o que aí depois que aquele meu computador antigo parou de funcionar aquele que tinha um processador de primeira geração a placa de vida de 1 giga ele para de funcionar eu fui obrigado a comprar um outro computador que por acaso eu já estou usando ele esse esse jogo que está rodando nele a 60 fps com os gráficos só no talo tudo alto para cacete é tá tudo tipo mil maravilhas eu comprei um computador muito melhor uma placa de vídeo melhor processador melhor fonte melhor memória ram melhor com tipo a minha memória agora tem 8gb apenas um pente eu comprar mais um pente assim que puder é o mais rápido possível é é uma lucia rgb é da gay ou se não me engano é da game sim e também eu comprei uma geforce gtx 1050 ti eu falo 1050 e uma fonte da redragon 500 volts ok e também um processador da intel é de nona geração a 1400 k não a 1400 f pode crer é isso mesmo e tipo tá rodando o jogo lisinho aqui tá rodando tudo tranquilo eu como vocês estão vendo aí o ponteiro do mouse mas eu vou jogar no controle ok para ficar mais dinâmico para ficar melhor meu deus ou que barulho estourado aqui velho deixa eu dar uma olhada aqui no volume abaixar um pouquinho né tá um áudio muito estourado você vê que aqui ó fica tranquilo só que só que quando passa que fica estourado mas tudo bem bem aqui tá continuar jogo porque hoje mais cinco já são meia-noite e 12 é exato meia-noite e 12 eu vou gravar um outro vídeo aqui porque eu tentei gravar e não deu certo ok é não deu certo a gravação do vídeo porque eu iniciei o vídeo antes do jogo começar em si entendeu antes de aparecer essa tela aí aí bugou ea tela foi preta mas isso não vai impedir nada porque eu já tinha visto gameplays antigas do jogo entendeu isso não vai alterar em nada em nada 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 vai ficar tudo normal tipo me já são vocês mesmo como eu já tinha visto tudo não vai ser novidade agora entendeu eu ficaria puto se hoje esse jogo fosse uma surpresa pra mim mas infelizmente não é porque eu fui muito ansioso porém tem coisas que eu não me lembro tem coisa que eu não lembro absolutamente nada 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 então tipo vai ser reações vão ser 100% genuinas ok tem vezes tem tem partes que eu ainda tenho cagaço tipo tem partes que eu não lembro tem parte que eu lembro muitas partes eu lembro muitas partes eu não lembro então tipo vai ser um sei lá vai ser uns bagulho aí meio doido entendeu mas eu espero que vocês gostem é primeiro vídeo desse ano inclusive feliz ano novo pra todo mundo e feliz natal também né que o natal já passou então mas feliz natal e feliz ano novo pra todo mundo aí que estiver acompanhando ok é só um porém também um adento eu queria falar que eu que aquele aquela regrinha de eu postar vídeo todos os dias toda 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 semana encerrou ok eu não vou tá com tempo pra isso então youtube agora vai ser só um hobby eu não vou mas tipo planejar nada no youtube entendeu eu tipo ainda meu sonho por isso que eu tô sabe apostando nele bem alto esse computador que custou uma nota então tipo eu vou apostar no meu canal eu vou fazer de tudo pra esse canal dar certo mas agora ele vai ser apenas um hobby eu não vou ter horário pra apostar não vou ter dia eu vou apostar a hora que eu quiser tipo semana que vem pode ter hoje pode não ter entendeu então tipo vai ser isso aí no foda-se mesmo ok bem sem mais enrolação eu vou iniciar o jogo aqui mas só vou conferir uma coisa antes ok eu fui dar uma olhada na gravação e tá tudo certinho tá tudo tranquilo tá o que está normal então vamos iniciar aqui sem mais enrolação novo jogo dificuldade normal difícil pesadelo insano eu fui no difícil tá eu quero sei lá tem uma dificuldade maior e ok vamos a introdução outlast contém violência intensa sangue e conteúdo sexual gráfico e linguagem forte aproveite você é miles upcher o repórter investigativo com ambição que está a ponto de conhecer o inferno na terra sempre bom sempre pronto a se arriscar aprofundando-se nas histórias que nenhum outro jornalista se atreveria a investigar você vai descobrir o segredo negro no coração do manicômio monte massive fique vivo quanto puder gravando tudo você não é um lutador para vasculhar os horrores do monte massive e expor a verdade suas únicas escolhas são correr se esconder ou morrer ok a leitura pelo menos foi melhor do que no número mais cedo mas aquilo não era não iria autorar em nada e já tá aqui com o diálogo eu tô olhando as legendas aqui o gráfico tá bem bonito o jogo bem antigo monte massive azul os gráficos desse jogo são bons até demais são bons mesmo ok vamos pegar aqui o documento confidencial 17 de setembro 2013 dia daquele meio ali para miles upcher assunto dica de dica atividade legal nos sistemas psiquiátricos morco você não me conhece tem um tem que fazer isso rápido eles podem estar monitorando eu fiz uma consulta de dois semanas nos softwares das instalações do sistema psiquiátrico morco em monte massive eu estou invadindo todos os tipos de acordos de não divulgação agora e é sério foda-se esses caras coisas terríveis acontecem lá não entendo isso não acredito em metade das coisas que vi e médicos falando sobre terapia do sono e indo mais profundo achando uma coisa que estava esperando eles na montanha pessoas estão se machucadas e mortos está fazendo dinheiro isso precisa ser exposto ok tá duas baterias beleza pelo menos já sei os comandos não fazer merda que nem antes nome agência dependente não consegui ler o resto de novo eu vou dar uma pausada na edição para dar uma olhadinha os objetos são atualizados em seu caderno de repórter contando suas notas e documentos acolhidos qual é o primeiro objetivo investiga o manicômio de morte massive ok a gente pega a câmera mesmo aí aqui já vamos começar a gravação daqui né porra entra cara é o seu bordo do caralho pronto entrou ok já dá para esconder aqui eu caça é baixa né de uma forma que puta que pariu o quê nossa ele está de pátria ó ó ó ó Uh, 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 uh Pô, parei É... Ops Aqui tem um negócio Tá bom, já dá pra dar um corredão aqui Para abrir a porta rapidamente, pressione X Para abrir uma porta, devagar segure Ok Aí, ó Ok, já tem Uma nota Começo a sentir Começo a me sentir mal, só de olhar para esse lugar Manicom de Mount Message Desativado pelo escândalo de sigilo Do governo em 1971 Reaberto pelos sistemas psiquiátricos Murkoff em 2009 Soube de fato de uma organização de caridade O sinal de telefone celular Foi interrompido Abruptamente Um quilômetro atrás Mas parece mais com um bloqueador Do que com uma simples perda de sinal A corporação Murkoff Tem um longo histórico De lucro disfarçado de caridade Mas nunca em solo americano E dependendo do que eles queriam fazer Fazer aqui Tinha que ser grande Pode ser que essa história Seja finalmente O fim desses bastardos Beleza Vamos Dar uma chegada aqui Ó O cara olhou na janela Saiu correndo Opa Foi mal Ó Não é preciso ensinar o jogo Aqui Já tá com o pai Beleza Tudo bonitinho Tudo tranquilo Vamos dar um corredão aqui Ai caralho É bagulho daqui De fora Ah pode crer Vai dali Então vamos Ah não dá pra abrir esse lugar aqui Eu esqueci Disso eu esqueci Tem que passar por aqui Olha Ali ó Isso ali tá na cara Que é pra entrar pro ali Só que né Vamos ver aqui Faz o suspense Pois nossa Dá arrepio Tentar abrir essas portas Assim Imaginando Eu Falo Ah é ali Aí aquela porta Abre do nada Com a câmera ativada Pode tirar Só que né Vai ser meio difícil Aí ó Toda hora Pera aí Cara Ok Aqui Ele precisa tirar a câmera Sai pra lá Nossa As músicas Do Outlast Me deixam Louco Tem alguma coisa aqui Tipo Sei lá Sempre tem coisas Que a gente nunca Que sempre passa despercebido Ai meu Deus Como é que liga Como é que liga Ah beleza Eu tinha esquecido Como é que liga Eu joguei hoje de manhã Essa porra Como é que eu posso esquecer Ahá Você não me assustou não Eu esqueci de você Mas Você não me assustou não Nossa Eu tô ficando arrepiado Eu já joguei Eu já vi Gameplay dessa porra Eu não é pra ficar Ficando arrepiado Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Uma bateria 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 são usadas Para luz infravermelha Oh caralho Eu queria poder Ver mais rápido Vamos ver aqui Ó Isso aqui tá sendo usado já Beleza Vamos dar uma olhada Sistemas psiquiátricos Status da terapia O paciente alega ter progredido No estado de sonho lúcido Autodirecionado Atividade motor Morfogênico Observa em escala Sem precedentes Continuando estágio 4 Programa hormonal Diagnósticos Espirometria não revelou Acumulação bronquial Centrifuga Hematócrita Falhou novamente Em separar Eretrócitos Altamente preocupante Imagem ressonância magnética Revelou um ciclo De movimento ocular Rápido Arritímico Isso no estado De movimentação ocular Não rápida Notas da entrevista Bateria Billy perguntou Sobre o andamento Da ação judicial Da sua mãe Contra Morfog E o asilo Isso representa Uma brecha Catastrófica Na segurança Apesar das alegações Do Billy De que Ele descobriu A verdade Nos senhores sangrentes Do Dr. Traeger Nota O único Traeger Nos registra Na companhia O único Richard Traeger É um executivo Da pesquisa De desenvolvimento Todos os enfermeiros E pessoal Da segurança Devem ser questionados As câmeras de segurança Serem aumentadas Incluindo-se As análises Biométricas Sistemas Psiquiátricos Múltiplo Projeto Rarider Multimétrico Colorado Beleza Descobr termos Devem ter Descobrindo Terceira Devem ter Descobrindo Devem ter Descobrindo Terminho Minha Mówica Cida Minha Minha Will Minha Um 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 Ok Eu vou tomar total cuidado pra apertar os botões Nossa Esse jogo aqui dá medo mesmo velho É foda Tá, hoje mais cedo eu tomei susto com essa parte aqui, mas tipo, não foi um susto tão Tão tipo Caral, entendeu? Surpresa, eu já sabia que isso iria acontecer, mas Eles nos mataram Eles nos mataram Eles foram fora Os barriens Você não pode lutar com eles Você tem que morrer Você tem que morrer Você pode deslocar as portas principais Dois Com a segurança e controle Você tem que sair dessa perração Estou dentro Estou dentro Estou dentro Cofos de seus lados Sangue, marcas de queimaduras Cabeças alinhadas Como se fossem garrafas em um bar Cofos de cientistas de Murkoff pendurados no teto Seus emblemas dizem Sistema de pesquisa avançado de Murkoff O modus operandi de Murkoff sempre foi De lucrar com a exploração de supostas obras de caridade Segundo eles, foda-se o terceiro mundo Mais bilhões para nossa conta corrente Como o Murkoff Como o Murkoff Achou que ia fazer dinheiro com um prédio cheio de pessoas loucas Tem um tipo de policial e uma força especial espetado como um porco em um churrasco Ele me diz para eu dar fora daqui e logo em seguida morre Prefira receber o que se conselhe quando eu ainda podia sair pelo mesmo caminho que entrei Realmente, não dá mais a pena entrar não Desculpa, eu tive que fazer isso, velho Eu queria ver se dava algum rolê se... Se, tipo... Antes dele entrar Se ela podia morrer ou algo assim Só foi curiosidade Eu sei que foi meio burro isso que eu fiz Mas, né, fazer o que? Curiosidade matou o gato O gato está morto agora Eu poderia estar morto também Não estou falando nada com nada Aqui, não dá para abrir, né? Não Nossa, esse jogo dá uma perturbaçãozinha E quem é você então? Eu... Eu... Eu vejo... Mestre do Deus, você me enviou para um apóstolo Guarda sua vida, filho Ele vai me chamar Ele é só um caralho, vai tomar teu cu, seu filho da puta Ok Beleza Qual é o meu jeito? Eu tive que sair do canal com acesso controle de segurança para destravar as portas principais Beleza Puxa a câmera Mandar uma filmada Nesse cidadão aqui Sem olhos Nossa, que bizarro Ih, tem uma nota aqui Vamos dar uma lida nela Corporação Murkoff Escritório dos Estados Unidos Mandato de apreensão Caso número não sei o que, sei o que lá Assunto de apreensão Centro Psiquiátrico Montmessiv Sistemas Psiquiátricos Murkoff Parque Natural de Montmessiv Estrada 112 A Segurança Máxima Murkoff SMM Encaminhou uma declaração formal por escrito ao Conselho de Administração Pois há motivos para acreditar que houve falha catastrófica na segurança do Centro de Psiquiatria Com perigo eminente de contaminação do ambiente Consideramos que a declaração que o testemunho apresentava Apresentava evidências suficientes para solicitar uma ação urgente por parte da Segurança Máxima de Murkoff Que garante a emissão desse mandato Você fica obrigado a conceder total acesso a SMM Eu vou falar SMM que é mais fácil Todas as instalações e a transferência completa da autoridade aos seus agentes Ao aceitar este documento Você ou qualquer familiar vivo Confirma a desistência de reclamar judicialmente contra a corporação Murkoff ou suas subsidiárias pelas ações da SMS Ou das circunstâncias que exigem suas ações livres de qualquer responsabilidade Beleza As coisas aqui são mais sombrias do que a gente pensa Nossa mano, quanto corpo Eu fui jogá-lo lá de cima Olha, olha, olha a altura Como é que esse cara está vivo ainda? Um monte de corpo morto Uma cadeira de rodas ali, mais sangue Bem Ok, acho que já deu para entender Né? Sobre esse jogo aqui Cara, quanto sangue, quanto corpo Vai tomar no cu Bem, gente É... já está tarde, né? Não é hora de ficar jogando Então eu vou Finalizar esse vídeo por aqui, ok? Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou trazer uma série desse jogo Provavelmente Com certeza Estou querendo desde muito tempo já Então Eu espero que vocês gostem Espero que o feedback do vídeo Seja bom Eu agora só estou fazendo esses vídeos por hobby Eu espero que tipo Traga algum tipo de sucesso ao vídeo, ok? E... é isso, ok? Eu vou terminar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Inscreva-se no canal Muito obrigado pelo seu like Que ajuda demais Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E até a vossa Nossa próxima Deixa que tá aqui embaixo Não dá, não dá